Me devolve amanhã. Valeu, Trau. Pedro, você sabe que ninguém pode saber. Tá, 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 tô sabendo. Ninguém pode saber. Vem cá, cadê o recente pra dar aula, hein? Isso aí. Ai, mas o Pedro é tão lindo, mas tão lindo que dói. Nossa, quando a gente namorar vai ser incrível. Namorar? Vai começar a papo de namoro, que saco. Mas nem sei o que agora tá indo, Vitória. Eu preciso estudar. Carla, vai dizer que você também não quer um namorado. Ah, tipo, eu nunca penso em namorar agora. Minha carreira é tudo pra mim. Mas eu penso. E eu quero e vou. Não, olha, o primeiro passo eu já dei. Ele até me chamou pra ir no cinema. Ah, Vitória, desculpa, mas o Pedro nem é o mais gato. Eu sou muito mais o Tomás. É mais o meu livro de geometria. Mas eu vou fazer de tudo, 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 tudo pra ficar com ele. Tudo? Tudo? Ué, eu vou... Sei lá, eu vou dizer pra ele que eu já sou uma mulher. Tá maluca, menina? Não, é sério, Carla. Nossa, você já pensou? Ai, isso é incrível. Isso não vai dar certo, porque aí ele vai querer. Você vai dizer o que pra ele? Ah, aí na hora, sei lá, na hora eu invento alguma coisa. E se alguma coisa der errado, a Alice falou que ia me ajudar também. Meus livros? Entendi. Claro que viu. Aí, não tinha roupa pra homem quando comprou esse uniformezinho, não, parceiro? Fala sério, cara. Além de ser um babaca, ainda usa esse cabelinho de moça, porra. Não, João, para com isso. Deixa o moleque em paz. Eu não vou jogar nada. Claro que não. Pelo menos no meu time. Qual foi, João? Ele fica no meu. Olha, Tomás. Tá querendo proteger o sem jeito? Por que tu não encara alguém do teu tamanho? Saquei. O nerd tá fazendo trabalho de matemática pra todo mundo. Ai, João, já falei. Deixa o cara em paz, meu irmão. O quê? O problema agora é comigo. Vem comigo, vem, então. Eu sabia. Eu sabia que uma mulher tinha que defender o fanática. Ela e eu, coisa feia. Relaxa, que a gente dá um jeito na roupinha, tá? E aí, Zé Mané, vai querer encarar a gente? Eu não gosto de mulher macho. Nossa, fiquei ofendida. Olha, também, viu? Qual vai ser? Vai encarar. O que é que é isso, galera? O que é que tá acontecendo aqui? O que é que eu saiba hoje era pra ter vôlei, não jiu-jitsu? É, Vicente. Tá de gracinha você também? Professor Vicente, João. Ou você jura que quer arrumar briga comigo também? O que é isso, professor Vicente? Eu tô na paz. Posso saber o que tá acontecendo aqui? Eu explico, professor Vicente. É que o João, pé de feijão, ele achou bonito. Queria conferir de perto, né não? Ô, 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 ô! Parou, parou. Ok. Dispersando. Acabaram as gracinhas. Vamos lá, galera. Acabou a briga, hein? Todo mundo amiguinho de novo. Vamos jogar...